Que dança é essa que o corpo fica todo mole Que dança é essa que o corpo fica todo mole É uma dança nova que pole, 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 pole É uma dança nova que pole, 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 pole É uma dança nova que pole, 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 pole Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.